Boa noite. Vamos agora para o terceiro item do mundo grego, as Guerras Médicas e a Guerra do Peloponeso, o período clássico, apogeu e queda do que seria o mundo grego, em que acontecem essas duas guerras que vocês podem perceber aqui pelo nosso slide. O imperialismo ateniense, sendo as Guerras Médicas e a Guerra do Peloponeso, o declínio do mundo grego. Há teses, a gente vai ver daqui a pouco, dizendo que a Guerra do Peloponeso, por exemplo, teria sido o suicídio grego, porque elas acabam se enfrentando, com isso elas se enfraquecem e acabam se tornando suscetíveis às invasões e que nesse momento a invasão do Império Macedônio, primeiro com Felipe e depois com Alexandre o Grande. Bom, nós estamos aí no item 3.4 do nosso esquema, esses dois conflitos que vão gerar aqui essa perspectiva das invasões que nós vamos ter. Então, vamos começar pelas Guerras Médicas que nós temos aqui, na sequência, sendo definida aí como, na verdade, vai ser tratado o expansionismo grego para a Ásia Menor, para aquela região ali do Maregeu, e o expansionismo persa para o Ocidente. Então, as Guerras Médicas, na verdade, são um enfrentamento entre a Pérsia e a Grécia, uma invasão aí persa ao mundo grego. E vai haver uma tentativa de conter essa invasão dos persas, por Atenas principalmente. Nós temos aí Mileto, que se rebela contra os persas, acaba recebendo o apoio de Atenas, e, nesse sentido, começa, então, o conflito. É importante a gente observar que essa expansão de Atenas, para a gente entender qual é o contexto que isso aí está acontecendo, Atenas é uma cidade comercial, com uma marinha bastante potente, e Atenas chega às regiões que Dariu, o persa Dariu, estava conquistando, que era uma região que estava toda sob seu domínio. Depois vem o Xerxes, que ataca a Ática, enfim, a Batalha de Permópilas, que a gente vai comentar. E é interessante observar que eles atacam Atenas por terra, e Atenas derrota os persas com a ajuda dos fenícios, que eram mercenários, que tinham técnicas navais de combate e tal. E vale tudo numa guerra como essa, quem conseguir a maior parte das pessoas para ficar do lado, consegue cada vez se dar melhor. Eu disse para vocês que o porto do Pireu era um porto bastante importante, e Atenas conhecia muito bem o regime de marés que existia nesse porto, de modo que, à medida que avançam os barcos persas, eles encalham, e aí fica mais fácil para Atenas atacar, um inimigo que não se move. Então vejam, Atenas está num processo de expansão, porque precisava de escravos, precisava de prisioneiros de guerra, precisava fazer essa expansão territorial, marítima e comercial, e o mar e a geu estava sob o domínio dos persas. Então nós temos aí nossa primeira inserção dos motivos da guerra. E por que guerras médicas? Os medas, como eram chamados os persas também, a maior parte dos livros colocam isso. Mas se vocês se lembrarem, quando nós estávamos estudando aquela parte da Ásia Ocidental, falando da Mesopotâmia, falando ali da Palestina, da atual Palestina, vocês vão se lembrar que havia os medas naquela região. E quando acontece a expansão persa, os persas incorporam os medas ao seu exército, de modo que, quando eles acabam atacando a Grécia, muito provavelmente eles recebem a guerra, acabam recebendo o nome de guerras médicas, porque os gregos enxergam os medas atacando a Grécia, que era o povo mais conhecido ali, daquela região da Mesopotâmia. Então, é por esse motivo o nome das guerras médicas, os medas incorporados pelos persas sendo reconhecidos. Mas, na maior parte, vocês vão ter a associação de medas e persas. Então, isso não vai fazer muita diferença para a análise das guerras, mas é importante observar e entender como é que isso está funcionando. Então, vamos partir da primeira etapa da guerra. Antigamente, a gente falava dessa guerra como um todo. Atualmente, a gente já precisa falar mais dessas etapas. Então, vocês têm, na primeira etapa, os persas acabando invadindo Mileto. Parte da população de Mileto é submetida pelos persas e eles acabam sendo levados para a Mesopotâmia. Submetem também a Trácia, a Macedônia. Daqui a pouco tem o mapa. O mapa anterior já dava para ver essas regiões. A Macedônia ainda bastante diminuta, não da proporção que vai ter depois que ela consegue invadir a Grécia. E, por fim, em 492 a.C., Dario exige a rendição dos gregos, atravessando o Mediterrâneo e desembarcando na planície de Maratona, na Ática. Atenas consegue rechaçar o ataque persa em função da sua superioridade, da sua marinha bastante desenvolvida. Atenas era um espetáculo nessa época. A gente costuma falar do perfil de Esparta, mas Atenas também era muito organizada nesse sentido. E aí Atenas consegue, então, rechaçar esse ataque persa na batalha de Maratona. Aqui é um mapinha para vocês observarem. Então, o que nós estávamos falando, a Macedônia, essa região aqui da Macedônia, a região da Trácia. Vocês podem perceber as principais batalhas, a forma como o exército persa se dirigiu a essa região. Depois, como que eles vão fazendo também, você tem um mapa com esse detalhamento da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Então, a forma como eles estão disputando exatamente essa região do Mar Egeu. E na segunda etapa da guerra, há uma ofensiva persa, uma década depois, por Xerxes, que é sucessor do Dario. O Dario acabou morrendo. E ele retoma o ataque a partir de Esparta. Então, essa parte da Lacônia, nós podemos perceber também. Esparta perde para os persas a famosa batalha de Termópilas. Lembra aí a história do filme todo, que nós já falamos. Não eram só 300, tinham mais soldados e tal. Mas, enfim. E Atenas, nesse momento, é que surgem as confederações. A Confederação de Delos ou a Liga de Delos. E por que isso não surgiu antes? A grande pergunta é, mas se eles já viram que foram atacados, por que eles não fizeram essa união antes? Primeiro, por quê? Lembrem-se que são cidades-estados. Elas são autônomas, elas são independentes umas das outras. E ninguém queria ficar à mercê de uma outra cidade. Então, nesse sentido, Atenas, quando faz a Confederação de Delos ou a Liga de Delos, vai se tratar de uma aliança militar. De uma cobrança de tributos de todas as cidades para que garantisse um êxito contra os persas. Elas não se submetem politicamente. Elas se submetem para uma aliança na perspectiva defensiva. Vamos lembrar que essas guerras, havia sempre a beligerância entre essas cidades. E isso só se... Não terminava, mas dava uma pausa em épocas de Olimpíada ou quando eles acabam invadidos. Quando eles acabavam sendo invadidos nesse momento. Então, é por conta disso que eles dão essa pausa, aceitam fazer essa confederação, essa liga. Aceitam pagar esse imposto de guerra, digamos assim. E Atenas, então, comanda a vitória final sobre os persas nas batalhas de Salamina, como vocês podem observar no mapa onde fica. E na batalha de Plateia também. Ela consegue definir essa batalha, essa guerra. E Atenas, então, fica com as riquezas que foram arrecadadas de toda essa forma de arrecadação. Ela fica com esses recursos, sob a desculpa de que se fossem atacados novamente, eles já teriam recursos para mobilizar novamente os gregos. Então, nesse momento, Esparta fica livre, Atenas se expande para dominar o Maregeu e as regiões comerciais aqui no entorno. Só que esbarra em Corinto. Corinto também era uma cidade que, nesse momento, fazia o comércio nessa região. E aí começa a grande questão. Por quê? Atenas ficou com todo o dinheiro, se expandiu, se reconstruiu. E é o momento, então, dessa reconstrução que nós temos o imperialismo ateniense. É o apogeu de Atenas. É o momento em que Atenas se desenvolve de sobremaneira. E eu estou indo aí, então, para o esquema de vocês, a parte do imperialismo ateniense, no qual Atenas passa a explorar as demais cidades gregas. E é esse imperialismo que vai garantir, dá uma olhadinha aqui em um dos itens, a mistoforia. O que era a mistoforia? Esse salário político para que os mais pobres, e que mesmo sendo cidadãos, lembra que vocês vão se lembrar que caiu o critério censitário para ser cidadão. Agora, qualquer um que fosse livre, que é nascido na Grécia, homem maior de 18 ou 21 anos, poderia ser cidadão. Mas havia aqueles que tinham que trabalhar, porque eles não tinham renda para poder ficar ali na Ágora discutindo política, fazendo política. E a mistoforia, então, foi criada com uma ideia muito bacana, que era justamente a criação desse salário político para que os mais pobres, cidadãos, pudessem comparecer, então, às assembleias, pudessem comparecer na discussão na Ágora. Então, isso, a mistoforia permitiu a participação de todos os cidadãos, ricos ou pobres. Vejam que não é a cidadania que nós temos hoje, mas que nesse período significou um grande avanço nesse sentido. Bom, e quem que está fazendo isso? É o governante, é o Péricles, que pegou as riquezas que ficaram ali na ilha de Delos e do exército de Delos. Se a gente observar novamente aqui no mapa, veja uma ilha que ficava onde eles guardaram todas as riquezas para impedir que fossem roubados dos persas. e quem faz isso é o Péricles, sem aquela gracinha do cidadão que canta, beleza? Toda aula sempre tem alguém, por isso que é chata a aula assim, a gente não pode nem dar risada com as piadinhas em sala, mas enfim. O Péricles é um líder e ele propõe essas mudanças, ele não é um tirano. Tudo que vai ser feito aqui, vai ser proposto por ele, vai ser votado por toda aquela estrutura que nós já conversamos, de modo que os cidadãos aceitam, votam que sim, e esse fica conhecido como o século de ouro de Atenas ou o século de Péricles. E aí é que eu digo para vocês, a escravidão e a democracia são faces da mesma moeda. É o mingau que está miando, gente, vocês me desculpem, por favor. E aqui nesse momento, então, nós temos a expansão da escravidão e ao mesmo tempo que expande a escravidão, nós temos um aumento da participação dos cidadãos. Por quê? Porque mais escravo significava mais tempo livre para o cidadão. Então, quando a gente fala aí, o imperialismo e a democracia são faces da mesma moeda, é uma questão que já caiu na FUVEST, por isso que a gente fica insistindo. Então, vejam aí essa sequência que vocês têm aí também no esquema de vocês. Quanto mais guerras, mais prisioneiros. Quanto mais prisioneiros, mais escravos. Mais escravos significaria menos empregos. Mas isso não é ruim? Não, porque é o escravo que vai estar fazendo o trabalho. Com menos empregos, ou seja, com menos serviço, com menos o que fazer, o cidadão fica livre, tem o tempo livre, tem o ócio. E mais tempo livre, mais ócio, criativo, vocês se lembram disso, significa mais participação política. Consequentemente, o que nós temos? É um investimento em mais conquistas por parte de Atenas, por isso mais colônias. Mais colônias vai significar mais renda. Mais renda, mais tempo livre, nós temos, portanto, a mistoforia. É o momento que se visa corrigir essa distorção que existe na prática contra essa condição de renda, para que todos, então, pudessem participar. Tranquilo? E aí, as outras cidades vão responder, ninguém vai gostar de ficar pagando para Atenas necessariamente fazer o seu imperialismo e se reconstruir. Eis que, então, acontece uma resposta ao imperialismo grego, que é justamente a confederação do Peloponeso. Vai ser uma aliança militar entre as cidades do Peloponeso, algumas de fora, lideradas por Esparta. O objetivo era derrotar Atenas. E aí, meus queridos, o que vai acontecer? Uma aliança com os persas. Todo mundo tem seu preço, não adianta. E os persas voltam e falam, mas, espera lá, os persas não queriam derrotar essas cidades? Eles vão apostar no quanto pior, melhor. Quanto mais as cidades enfraquecidas, mais vai abrir espaço para que eles pudessem retornar e conquistá-los. Porque eles não vão entender, e nesse momento nem tinham como, porque a sucessão dos acontecimentos é que leva a isso, que Alexandre, já Felipe, primeiro Felipe, depois Alexandre e seu filho, já estavam se organizando há bastante tempo ali nessa região ao norte do mundo grego. Bom, então, esse é um período que nós entramos agora, que é a Guerra do Peloponeso, como vocês podem acompanhar aí no esquema de vocês também, no qual nós temos, então, a rivalidade da Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, que vai acontecer justamente o conflito entre Atenas e Esparta. Um conflito interno na Grécia, num primeiro momento, com a vitória espartana, a ponto da população vizinha de Atenas invadir a cidade, gerando uma baita epidemia. Acontece a paz de Mísseas, eles interrompem a guerra em função dessa epidemia. Alguns anos depois, em 413 a.C., Atenas entende que pode vencer novamente, rompe o acordo e aí voltam à batalha, voltam a se enfrentar à batalha de Agospótamos e aí os persas estão junto com Esparta. A consequência disso vai ser a fragmentação militar da Grécia. E, consequentemente, se enfraquecendo, nós temos, então, as invasões que vão levar ao suicídio grego. A Macedônia, por Filipe II e depois por Alexandre, acabam invadindo a Grécia. Nesse meio de tempo, enquanto está acontecendo a invasão, Esparta ainda tenta exercer uma hegemonia em cima da Grécia. Os persas, que até então estavam junto de Esparta, passam a apoiar Atenas, junto com Tebas e outras cidades. E aí ficam Atenas voltam ao poder, depois Tebas. O fato é que Alexandre vem conseguindo conquistar tudo. Tebas exerce, até um certo momento, a hegemonia sobre a Grécia, mas, por fim das contas, o que nós temos é, de fato, o enfraquecimento da Grécia, do mundo grego. A gente não fala na Grécia como um país, vocês já sabem disso. A gente tem o enfraquecimento desse mundo grego. E, com isso, nós entramos, então, no período helenístico. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. Quando a gente falar helênico, o termo helênico, ele significa o mundo grego ainda com a democracia. Quando a gente fala período helenístico, nós nos referimos ao domínio de Alexandre, no que causa a não mais autonomia às cidades-estado da Grécia. Acaba no período helenístico a autonomia grega. No período helênico, não. É o período anterior, em que nós temos a democracia ainda vigente. Então, estou no item 3.5 do esquema de vocês. Nós temos aí o período helenístico. Deixa de existir, portanto, a cidade-estado no sentido da autonomia. As cidades continuam existindo, elas estão lá. Só que elas não têm mais a autonomia que tinham no período anterior. Espera um pouquinho que o Ciro está mexendo aqui. Sai, Ciro! Vai! Por falar em antiguidade, eis que Ciro veio aqui atrapalhar a nossa luz. O domínio macedônico, Felipe II, da Macedônia, inicia a invasão, a Batalha de Queroméia, como vocês podem perceber aqui. E, na sequência, seu filho, Alexandre, que teve aulas com Aristóteles. Ele divergia, inclusive, com relação a essa questão com Aristóteles. Aristóteles ainda falava da autonomia das cidades, enfim. E o Alexandre não. O Alexandre apostava no Império. Nitidamente, uma superioridade militar. Só que aí, Alexandre traz um detalhe bastante interessante, que é justamente a tolerância cultural com os povos conquistados. E é aí que ele vai, então, fazer o que nós chamamos de cultura helenística, que vem a ser justamente o uso da razão. Ele faz uma espécie de sincretismo cultural. Depois a gente quebra também esse conceito de sincretismo. Eu prefiro uma miscigenação, mas fica para uma outra aula a gente debater esses conceitos aí. O universalismo vai ser esse uso da razão, o antropocentrismo. Veja que ele está mesclando toda a cultura que ele está encontrando. Então, o Ocidente, a Grécia e o Oriente e a Pérsia vão ser fundidos nesse momento aí. Há uma expansão desse pensamento grego por todo o Império Macedônico. E a gente pode dizer o seguinte, que a cultura helenística é a fusão da cultura ocidental, que seria esse racionalismo grego, com a cultura oriental, aquele dualismo persa, e o monumentalismo egípcio. Ou seja, em função dessas razões, que nós vamos ter essa cultura mais ampla, sendo levada por ele aí em outros lugares. Nesse momento, abandonam-se as discussões em torno de questões políticas, o debate sobre essas questões políticas acaba ficando em segundo plano. E o que nós vamos ver a partir de então são questões mais detalhadas com relação à perspectiva do subjetivismo, do fatalismo. Esse dualismo persa, por exemplo, é o que vai proporcionar a formação do maniqueísmo, aquela ideia do bem versus o mal. que, se vocês se lembrarem, a gente falou isso lá no... quando falávamos dos hebreus, como que isso acaba influenciando toda essa cultura que vai depois levar à formação das nossas três grandes religiões monoteístas. Então, esse maniqueísmo persa aí, fruto desse dualismo, vai ser responsável por isso. E aí, ao invés das discussões políticas, do debate, da retórica, da ágora como o palco central, nós temos o cinismo, a busca da felicidade, os estoicos falando do fatalismo, os epicuristas falando da questão da sabedoria. Então, a filosofia vai depois discutir isso aí com vocês, essas escolas que surgem em função dessa mudança, disso aí que nós temos nesse momento com a invasão dos macedônicos. Os gregos, portanto, só para a gente retomar alguns itens que são bastante importantes, nós temos aí o teatro, a filosofia, essas competições esportivas, a poesia épica, a narrativa de um fato a partir da criação dos heróis, o apogeu dos Jogos Olímpicos, no momento do mundo grego, que o importante, na verdade, era vencer a preferência dos deuses pela cidade, que havia ganho essas batalhas, então não tem um romantismo, nada em cima disso. As mulheres nesses Jogos, elas não participavam, elas tinham uma competição específica, até porque eram vistas como inferiores, e isso aí mostrando essa rivalidade entre as cidades-estado. Os atletas profissionais, que acabavam aí sendo caros para poder competir, para poder representar essa cidade-estado, e aí a gente passa a analisar algumas dessas imagens que vocês vão ver agora na sequência. Então, vejam aí o discóbulo, e vocês vão se lembrar que lá no Egito eu disse para vocês que a imagem do escriba era uma imagem estática, e ela acabava representando um pouco do que era a sociedade egípcia, sem muita mobilidade social. A gente não pode dizer que não existam sociedades sem mobilidade, isso é bastante difícil, mas no Egito a gente percebeu essa pouca mobilidade, então falando sobre isso. E esse discóbulo, acompanhem, por favor, qual que é a ideia dele? Vejam o rosto de tranquilidade, um equilíbrio, uma virtude, vejam que ele está arremessando algo que é pesado, e no entanto ele não se cansa, parece que ele nasceu para aquilo. O esforço era uma coisa de escravo, não, ele está pegando esse peso e está movimentando como se fosse algo muito presente na vida dele. Portanto, o discóbulo, ele representa uma estética grega que indica para a gente o equilíbrio. Veja que ele não tem nem músculo de mais e nem músculo de menos, nem hiperatrofiado, nem hipoatrofiado. Muito importante isso, prestem bastante atenção, a educação física tem caído com bastante ênfase nos vestibulares, principalmente Enem. uma expressão facial que demonstra aí uma calma, uma serenidade, ligada aí a uma virtude, ou seja, a pessoa não se esforça no esporte, ela faz isso com naturalidade. A minha história como ex-atleta, mas eu fui mesmo. E isso aí representa, então, uma predisposição natural. Então, essa estátua, ela passa para a gente uma ideia de dinamismo, diferente, portanto, do Egito. E aí, para a gente encerrar, falando aí desses períodos especificamente, na filosofia, durante o período clássico, nós vamos ter temas preferencialmente enfocados no diálogo, enquanto que no período helenístico, nós temos essa busca individual, essas questões mais realísticas. Não vou adentrar muito nessas outras questões de arte, porque vai ser aquela nossa aula junto com o Fábio. Só vamos dar uma olhada agora em algumas imagens. Vejam aí que é o teatro, e era importante observar esse teatro, a construção do teatro, por toda a projeção matemática. Imaginem vocês que a pessoa que estivesse assistindo a peça teatral nessa região aqui, ouvia do mesmo jeito que quem estivesse sentado aqui, próximo ao palco, próximo ao que acontecia. Então, eles aproveitavam essas encostas e faziam toda uma projeção aí, matemática, física, para aproveitar, para calcular a expansão do som e tal. Aí a importância de como eles desenvolveram a matemática, de como eles desenvolveram as outras ciências aí no mundo grego. Então, bacana observar isso aí e entender que podem sim acontecer questões interdisciplinares. Então, os gregos, a proporção que vai haver em toda essa perspectiva. Aqui mais uma foto do teatro para a gente mostrar. aqui uma foto já mais atual, bastante conhecida. Agora, deixa eu só passar um gato de um lado para o outro para evitar uma maior confusão. Aqui uma foto já mais atual. Essa aqui é uma foto clássica. Tudo isso aí é fonte da internet. O autor é desconhecido, mas está livre para a gente buscar. Tentei pegar algumas do Corbis, que estavam melhores, mas vinha com a marca d'água e eu não consegui tirar. Então, olha só como está Atenas hoje. Aqui no mapa. E aqui uma foto de Esparta. Alexandre, o grande, embora provavelmente não passava de um metro e meio, mas tem algumas teses hoje desconstruindo. Inclusive a questão do Napoleão, que a gente vai conversar mais lá na frente, que isso era uma forma de depreciar esses personagens. Mas, enfim, isso aí é um papo que a gente deixa para um outro momento. Beleza, pessoal? Então, fechamos o mundo grego e na nossa aula ao vivo nós vamos fazer a correção dos exercícios. Já vou providenciar uma lista para vocês irem se divertindo também. Quero ver se até o final dessa semana eu fecho Roma também para a gente poder caminhar um pouco mais rápido com os nossos conteúdos. Valeu, muito obrigada, até já. E aí Boa noite.